Achou que a gente não ia rebolar nossa bunda hoje? Bora lá pro vídeo! Fala pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe novamente minha mãe depois de muito, muito, muito tempo porque ela não queria mais aparecer aqui Então esse vai ser o terceiro vídeo de mãe reagindo aos fãs Então vamos pra primeira música que é MC Novinho, de Novinho só tem nome E aí Tá na boca ainda. Vamos, o que você achou? Quem faz o aniversário? Muito nobito. Vamos outra, deixa eu ver. A próxima música é Nina Capelli, Mulher do Chefe. O que você achou? Eu sou mulher do chefe, mas se ele não merece, com ele é só estresse, é só estresse, é só estresse. Até que tá alegre essas músicas, deixa eu ver o outro que tem. A próxima música é MC Viote, Bumbum Tantan. Ah, bonitinha a música, não é? A próxima música é MC Don Juan, O Novinha. Essa música é bem bonitinha. Olha a rádio de peito, ensinando de um dos. Eu vou gravar outro, parceiro. Oh, o novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Ah, essa é legal. Eu já coloquei na minha playlist aqui. Que é MC Queque é o namorar pra quê? Tadinho, rapaz. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Ele tá solteiro, não sei o que ela não quer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Não tem outra música? A próxima música é MC Quevinho, Tumbalatú. Estrada em Brasília. Estrada em Brasília. O que é que tá achando? Joinha Até que você tá porrazinho nesse vídeo Vai lá, calma aí A próxima música MCDD vai atrás de mim no fluxo Não vai? Não gosta? Último pra gente finalizar Então pra finalizar esse vídeo A última música é MC Kevinho O Grave Butter O Grave Butter A última, vamos lá É Kevin, Jorge, novamente Quem diria, hein? Eu vou mandar o Grave Bat E quero ver com você Ah, isso tá de boa Acho que as músicas que eu coloquei foram bem... Bem adequadas pra minha idade E o Mulherinho foi bonito Né? Porque todas as vezes... É, gostosas É E o sonzinho foi gostoso Aprovado, é? Aprovadíssimo Então, gente, se vocês quiserem mandar umas músicas mais pesadonas Manda aí que eu tento voltar com a minha mãe aqui Então, se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Curtir esse vídeo Compartilhar também, né? Porque é bagação de mil Apesar que essas músicas minha mãe gostou, né? Sim, sim, sim Então, grande beijo Até o próximo vídeo